Seja bem-vindo a este curso da Render, no qual ensinaremos os fundamentos do PTC Creo Parametric 2.0 de forma rápida e descomplicada. Nesta aula, trataremos da organização do curso, das características e recursos do software, suas aplicações e suas funcionalidades. O Creo Parametric é um software de CAD 3D sólido utilizado por todos os tipos de empresas que necessitam de projetos de máquinas, moldes e ferramentas e design de produto. Desde grandes empresas das áreas automobilística, aeronáutica e de petróleo, até pequenas ferramentarias. Neste curso de nível básico, aprenderemos os principais comandos e ferramentas para começar a trabalhar com o Creo Parametric. Ao final, poderemos produzir modelos, montagem de conjuntos e desenhos de detalhamento 2D. Aprenderemos a interface do programa e como criar os arquivos e os principais recursos de visualização. Veremos como criar geometrias com os comandos de extrusão, revolução, sweep, blend e como criar os rascunhos para a definição de suas formas. Veremos como criar conjuntos de montagens para a produção de produtos compostos por várias peças e criar os desenhos 2D de detalhamento dos conjuntos e peças. Este curso é dividido em 6 módulos. Cada módulo é dividido em videoaulas, nas quais explicamos os conceitos e como utilizar os comandos. Exemplos práticos, onde revisamos o conteúdo das aulas em estudos de caso. E exercícios, que são atividades que você pode realizar para aprimorar o seu aprendizado. A medida que acompanhar os vídeos, recomendamos que você trabalhe com o Creel Parametric, realizando o passo a passo ensinado. Seguir estes procedimentos garante ao aluno um excelente aproveitamento do curso. Além dos recursos que veremos neste curso, o Creel Parametric possui outros, que permitem criar projetos de produtos em chapas metálicas, o Sheet Metal. Também há análises de mecanismos, modelamento com superfícies para formas complexas, soldagens e vários outros. Fique ligado! A Render criará novos cursos para muitos desses recursos, o que garantirá uma ótima qualificação em Creel Parametric. A Render criará novos cursos para muitos desses recursos,